Mas isso é o VTS Escuta aí, escuta aí Gosta, 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 gosta Da menina que tá dançando de costa Gosta, 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 gosta Da menina que tá dançando de costa Gosta, 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 gosta Da menina que tá dançando de costa Gosta, 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 gosta Da menina que tá dançando de costa Mas isso é o VTS Escuta aí, escuta aí Gosta, 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 gosta Da menina que tá dançando de costa Gosta, 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 gosta Da menina que tá dançando de costa Gosta, 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 gosta Da menina que tá dançando de costa Voltaria, tá de volta Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó Passa na mocinha, que essa tem cara que dó